Estamos de volta com o Ponto com o Nilson. E hoje a gente fala sobre um assunto muito importante, o combate ao Aedes aegypti. O Brasil vem sofrendo há muito tempo com epidemias de dengue. Mais recentemente também passamos a sofrer com a chikungunya, com o zika vírus. Todas essas doenças têm um único vetor, o Aedes aegypti. Aqui no Brasil e em outros países do mundo, muita gente tem tentado encontrar alternativas de combater essas e outras doenças. Inclusive a malária, que é um problema muito comum na região amazônica. A vacina contra a dengue, por exemplo, é uma dessas tentativas de combate a essas doenças. E tem consumido milhões de dólares no mundo. Mas a vacina está longe de ser totalmente eficaz. Além disso, a vacina não resolve as outras doenças. A pergunta que surge diante desse cenário é bastante simples. Por que não encontrar um jeito de eliminar de vez o mosquito Aedes aegypti? Os egípcios encontraram. O mosquito, que é originário do Egito, pode ser combatido com uma solução simples e clorofila e uma reação de oxigênio que esteriliza o mosquito e assim elimina o Aedes. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nossas duas entrevistas desta segunda-feira são especiais. São com os egípcios responsáveis por essa tecnologia que pode estar disponível no Brasil. A primeira entrevista será com o pesquisador, professor da Universidade do Cairo, Tarek Al-Tayeb. No segundo bloco, nós vamos conversar com o Aled Ali, que é CEO do Enrad Corp, o grupo responsável por essa tecnologia em todo o mundo. As entrevistas foram gravadas na última sexta-feira. E você acompanha agora com a participação do nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira, que vai colaborar como tradutor. Acompanhe. Hoje a gente recebe Carlos Augusto Ferreira, nosso comentarista de política econômica, mas para trazer com a gente um convidado muito especial. Nós estamos recebendo o doutor Tarek. Ele vai falar com a gente sobre um tema que certamente pode mudar muita coisa no nosso país se a gente tiver responsabilidade, inclusive das nossas autoridades, para investir numa proposta bastante interessante. Bom, em primeiro lugar, Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente, participar como tradutor da gente dessa entrevista. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto Com News. É um prazer hoje estar aqui, não para tratar da minha pseudo-especialidade, aquela que a gente comenta sempre, mas para trazer algo tão relevante para o povo brasileiro. Doutor Tarek, obrigado. Bom dia. Ele agradece pela oportunidade, ele entende que é uma entrevista muito importante para trazer uma solução ao povo brasileiro. Bom, acho que o primeiro ponto, Carlos, que a gente precisa compreender é justamente qual a importância disso e como surgiu essa pesquisa. Qual o princípio da pesquisa? Como funciona esse método de combate ao vetor, ao Aedes aegypti, que na verdade é vetor de muitas outras doenças, para além da dengue, inclusive? É verdade, Ronaldo. Os vetores, os mosquitos, os transmissores, eles transmitem todas essas doenças infecciosas, sejam elas quais foram, mas só para você ter uma ideia. São diferentes vetores e diferentes doenças que combinadas chegam a 11. Nós vamos perguntar a ele. Doutor Tarek, como é o princípio de desenvolver sua pesquisa? Doutor Tarek, antes de falar sobre o princípio de desenvolver minha pesquisa, eu gostaria de apresentar um agente causativo de esse tipo de doença ou doença infecciosas. São alguns tipos de mosquitos, chamados Aedes aegypti. Porque em todo o mundo, eles pensam que Aedes aegypti e agora estamos tentando fazer uma solução para esse problema para todos os outros. Primeiro, os mosquitos têm quatro estados. Um estado que nós vemos em nossos olhos, que é o adulto, que transmissão a doença de uma pessoa para uma pessoa para uma pessoa. O outro estado é o estado que vivemos na água, como é, larvas, e a pupa. Nós estamos atingindo esse estado. Então, se nós cortamos o ciclo nesse estado, nós cortamos todo o ciclo dos mosquitos e cortamos o ciclo da transmissão de doença. Eles, basicamente, tomaram a decisão de entender quais são os ciclos de vida desses mosquitos, dos diferentes vetores de transmissão, em que estágio do ataque eles poderiam, em que estágio de vida eles poderiam atacar de forma mais efetiva. Então, dentro dos quatro estágios, eles decidiram atacar a fase larvária. Por quê? Porque eles vivem meio aquoso. E é nesse estágio em que a solução por eles desenvolvida age contra o mosquito, antes do nascimento do mosquito, antes da fase final do nascimento do mosquito. Ou seja, se não há mosquito, não há doença. É uma solução totalmente sustentável? É totalmente sustentável porque a solução se baseia no uso de plantas verdes e de plantas que são encortadas em qualquer lugar do mundo na natureza. Esse é o princípio da solução que eles desenvolveram. E a eficácia? Como efetiva é a sua solução? Essa solução é muito efetiva porque ela cale a mosquitos larvas de 90% a 100% da população de mosquitos larvas. Então, você vai cortar a doença com o mesmo porcentagem ou apenas com o mesmo porcentagem. Basicamente, é totalmente efetiva, matando 100% das larvas, mas evidentemente, se você tiver mosquitos vivos e que têm curta duração, ainda vão existir residual de doenças. Os custos para essa tecnologia são elevados? Os custos para desenvolver esse tipo de tecnologia são mais altos ou mais caros? Essa tecnologia é principalmente produzida para os países, como os países africanos. Então, é caracterizado por que é mais caráter do que outras tecnologias, é muito barato, porque como você usa como princípio das plantas verdes a clorofila, que é encontrado em qualquer planta verde, em qualquer lugar do mundo, a preparação do extrato é extremamente barata para ser desenvolvido. Lembrando que ele foi desenvolvido para países africanos, que têm baixa infraestrutura e dificuldade de recursos financeiros. Isso significa, então, que independente da região, existindo planta, a gente tem a possibilidade de produzir, digamos, desenvolver essa solução. Isso significa que se você tem planta verde em todos os lugares, você pode produzir em todos os lugares. Isso é correto? Isso é correto. Totalmente correto. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, foi uma satisfação. Obrigado, Dr. Derek, por vir conosco. Obrigado por você e obrigado por esse canal para fazer essa entrevista com mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o pesquisador, professor da Universidade do Cairo, Tarek El Tayeb, conversou com a gente, entrevista gravada na última sexta-feira, para você entender um pouco sobre a pesquisa, sobre o funcionamento dessa tecnologia de combate ao vetor, ao Aedes aegypti. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho o Ponto Com News volta com vocês.